olá tudo bem então hoje eu vou fazer um pontinho muito muito fácil tá ele é múltiplo de 11 mais dois então aqui eu vou fazer 11 mais 11 mais 11 e assim por diante lá no final eu acrescento mais duas correntes linhas estas estão para começar eu vou fazer três correntinhas para virar tá uma duas três quatro aqui na quinta correntinha um ponto alto aqui no mesmo lugar mais um ponto alto é uma duas três correntinhas pulo aqui um dois aqui no terceiro um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas um dois três aqui na quarta correntinha um ponto baixo 123 por dois aqui no terceiro um ponto alto no mesmo lugar mais um ponto alto aqui no seguinte eu vou repetir um ponto alto e no mesmo lugar mais um ponto alto tá então agora é só repetir novamente três correntinhas pulo dois no terceiro um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas pulo 123 aqui na quarta correntinha um ponto baixo uma duas três correntinhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto no mesmo lugar mais um ponto alto e aqui na última correntinha um ponto alto então a primeira carreira vai ficar assim tá então a segunda carreira eu sou boas três correntinha vou virar então aqui olha só no seguinte tem esses dois pontos altos então entre um ponto e outro bem aqui no meio eu vou repetir um ponto alto e novamente mais um ponto alto no mesmo lugar tá aqui no começo no final e aqui no meio não irá mudar tá bom vai ser sempre assim ok então aqui continuando eu faço uma duas três correntinhas aqui nessa argolinha um ponto alto uma duas três correntinhas e novamente mais um ponto alto no mesmo lugar uma duas três correntinha uma duas três correntinhas então aqui a mesma coisa tá olha só entre um ponto e outro bem aqui eu faço novamente dois pontos altos aqui nesse grupinho novamente entre um ponto e outro um ponto alto novamente mais um ponto alto no mesmo lugar tá então agora é só repetir três correntinhas então aqui ó nesta argolinha um ponto alto três correntinha um ponto alto no mesmo lugar uma duas três correntinha e aqui eu vou repetir ó entre um ponto e outro um ponto alto aqui no mesmo lugar mais um ponto alto e aqui na última correntinha eu pecho com um ponto alto 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 ok então a terceira carreira 3 correntinhas aqui eu vou repetir novamente ó entre um ponto e outro um ponto alto novamente mais um ponto alto então quando eu começar e quando eu terminar eu sempre vou fazer assim tá bom aqui duas correntinhas aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto 2 3 4 5 6 7 pontos altos tá faço passo passo 2 4 7 Indigenous e aqui eu vou repetir novamente entre um ponto e outro um ponto alto novamente mais um ponto alto então aqui nesse grupinho eu vou repetir novamente a mesma coisa entre um ponto e outroило 2 pontos altos tá tá então aqui é só repetir novamente duas correntinhas e que eu vou fazer com sete pontos altos 1 2 3 4 5 6 e 7 para terminar duas correntinhas aqui entre um ponto e outro um ponto alto novamente mais um ponto alto e para terminar um ponto alto aqui no último ponto ok então a carreira 4 uma duas três correntinhas por virar entre um ponto e outro vou fazer mais dois pontos altos tá então aqui ó no primeiro ponto alto um ponto alto duas correntes e um ponto alto no mesmo lugar tá então aqui vou pular 12 aqui no terceiro ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar por 12 aqui no último um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto ok ouvir diretamente aqui entre um ponto e outro dois pontos altos no mesmo lugar aqui novamente dois pontos altos entre um ponto e outro ok então aqui é só repetir a mesma coisa que eu fiz aqui tá bom aqui eu adiantei ok então agora eu vou fazer aqui a carreira 5 tá uma correntinha aqui nesse ponto ver vou fazer vou fazer um ponto baixo tá vou ver diretamente aqui nesse espaço e vou fazer um ponto alto 2 3 4 5 6 e 7 pontos altos tá então agora eu vou repetir novamente ó aqui dentro do ponto ver um ponto baixo uma correntinha aqui entre os pontos eu vou fazer dois pontos altos aqui novamente entre os pontos mais dois pontos altos tá então aqui é só repetir uma correntinha aqui no dentro do ponto ver um ponto baixo tá e aqui diretamente eu venho e faço novamente aqui ó sete pontos altos então aqui eu adiantei novamente vou fazer a carreira 6 tá uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui ó um dois três aqui no quarto eu vou fazer um ponto alto eu vou fazer um ponto alto uma duas três correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar um dois três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou repetir dois pontos altos tá entre um ponto e outro e agora é só repetir tá a mesma coisa aqui ó então agora é só voltar a primeira carreira tá então aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas vou virar aqui eu vou repetir mais dois pontos altos uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas nesse próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente ok então é só seguir fazendo esta carreira e as demais então olha só como ficou esse pontinho ele fica muito 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 lindo eu amei então é isso gente se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí